E aí gurizada, beleza? Bem-vindo ao canal de Cine de Potência. Eu sou o Eduardo e você já leu esse título, já sabe que é um vídeo rápido. Nesse vídeo estaremos falando dos documentos que você tem que levar na hora da sua matrícula no SISU ou nos outros vestibulares. Mas antes disso eu já peço para você que deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente, ajuda o nosso crescimento e a gente assim pode cada vez mais propagar mais conhecimento e propagar mais informações. Então gente, uma das coisas que muitas pessoas tem dúvida, acaba tendo muita dor de cabeça, estresse, preocupação, meu Deus, é quais documentos tem que levar na hora da matrícula. Gente, na verdade isso varia de universidade para universidade. Não varia tanto, mas varia um pouco de universidade para universidade. Nesse vídeo eu vou estar trazendo os principais, aqueles que geralmente são cobrados por todas as universidades. Mas eu já deixo claro antes do vídeo. Vai no edital da sua universidade, edital do SISU, que lá vai estar toda a documentação necessária. Dá uma olhada lá antes, pelo amor de Deus, para depois não dizer que eu falei que não tinha. Mas dá uma olhada, eu vou falar aqui a maioria, mas por favor, também dá uma olhada no edital do SISU da sua universidade. Mas os documentos que são cobrados na maioria ou em quase todas as universidades são os seguintes. Um documento de identificação original com foto, no caso uma identidade ou uma carteira de motorista. Esse documento pode ser uma cópia autenticada ou uma cópia junto com o original. Algumas universidades aceitam a cópia autenticada, já outras aceitam a cópia junto com o original. Dá uma olhada no edital da sua universidade para ver em qual que ela se encaixa. Mas a maioria aceita cópias com a original junto. Então, documento de identificação com foto, identidade ou carteira de motorista. Geralmente identidade. Se você tiver identidade, leva a identidade porque esse é o mais aceito. Outro documento é o CPF. Então, você tem que levar. O CPF pode ser uma cópia normal, não precisa ser autenticado. Pode ser o CPF normal. Certificado de conclusão do ensino médio. Então, esse é muito importante também. Tem que ser levado. Você pode tirar ele lá na sua escola, lá no seu colégio que você estudou. Você consegue tirar o certificado de conclusão do ensino médio. O histórico escolar que você também consegue tirar lá na universidade que você estudou. Também é muito importante. A maioria das universidades, todas, para falar a verdade, cobram esse documento. Se você for maior de 18 anos, o título de eleitor também tem que ser levado. Geralmente tem que ser autenticado ou, funcionalmente, uma cópia junto com o documento original. Dá uma olhada no digital para ter certeza. Mas em uma dessas duas alternativas, com certeza vai ser. Se você for homem e maior de 18 anos, você tem que levar o comprovante de listamento militar. Isso é muito cobrado. Geralmente, esse documento, as universidades são mais flexíveis. Você não precisa necessariamente ter ele no dia. Mas tem que levar. Você tem que levar. O mais rápido possível, você tem que levar assim que se matricular. Outro documento que 99%, para não dizer todas as universidades, cobram é o comprovante de residência. Então, uma conta de luz, uma conta de telefone para comprovar a sua residência. Para quem participa de alguma cota. Se você tiver cota de renda, você tem que levar o comprovante de renda. Se você está participando de cota de escola pública, você tem que levar o comprovante que você estudou todo o seu ensino médio em escola pública. Se você está participando da cota de escola pública e renda, você tem que levar o comprovante dos dois. O comprovante de renda, assim como o comprovante que estudou todo o ensino médio em escola pública. Então, esses são os principais documentos que as universidades cobram na hora da matrícula. Lembrando que algumas universidades são mais flexíveis, que não cobram todos esses no momento da matrícula. Porém, a maioria cobra que você leve todos eles na hora da matrícula, senão eles não aceitam. Novamente, eu aconselho você também a dar uma olhada no edital da sua universidade. Para você ter certeza de quais são os documentos e quando você tem que levar eles. Isso é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas perder a matrícula porque não tinham os documentos. Deixaram para a última hora e não tinham todos os documentos necessários em mãos. Então, vai, se antecipa, olha o edital, vê quais que são os documentos, vê como você pode levar, se tem que ser autenticado, se pode ser cópia com o original. Dá uma olhada boa no edital, na parte de documentação. Pelo amor de Deus, se você for convocar, não vai perder a vaga por causa de documentos, certo? Então, esse vídeo vai ficar por aqui, esses são os principais documentos para matrícula nas universidades. Se você tem uma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que isso vai me ajudar bastante e eu vou trazer assim que possível a sua sugestão. Críticas construtivas também são bem-vindas, então se você tiver alguma pode mandar aí para a gente que eu tentarei melhorar cada vez mais. E é claro, por favor, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente porque ajuda muito o nosso crescimento. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e seguir lá no Instagram, arroba ensinodepotência. Os links estão aqui embaixo na descrição. Obrigado a todos que assistiram, bons estudos, boa sorte na matrícula, levem todos os documentos. Um grande abraço, valeu e até mais! Um grande abraço!